Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim cá pra mostrar pra vocês como que eu faço pra manter maracujá por mais de seis meses a polpa dele. Assim, conservado, sem perder. Agora mesmo eu tô mostrando pra vocês. Gente, eu costumo fazer assim. Pego, arranco toda a polpa. Aqui eu tô com mais de meia saca de maracujá, vou pôr toda a polpa aqui dentro e a gente vai colocar em saquinhos. Coloco dentro do saquinho, do saquinho maior do que aqueles de geladinho, de laranjinho, de chup-chup, que se chama de dindim. Eu pego o maior que tem e coloco dentro de quase 300 gramas aqui, ó. A gente pode congelar no congelador e aguenta até seis meses. Já que esse fica congeladinho, dura seis meses, é só tirar um saquinho desse e toda hora que você for fazer, faz o seu suco. Então, gente, obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Antes de não se esquecer, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar pra poder tá me ajudando, tá bom? Tchau, tchau! Tchau! Tchau.